Fala, seu Nilba! Beleza? Está com dificuldades para evoluir no PUBG? Então você precisa conhecer a plataforma Drop2Win, que vai te ajudar a se tornar um verdadeiro jogador de PUBG. Clique aqui no link ou passe seu celular no QR Code e bons treinos! Fala, galera! Beleza? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Vocês, quando botam a foto do Spark e o nome dele aqui, vocês ficam oriçados, né? Meu Deus! O que ele vai aprontar nessa gameplay maldosa? Vai amassar os carteiras assinadas, vai amassar os prós... A da história ele vai amassar sempre que ele bate de frente a ele, ele sempre acaba amassando com carinho. Porém, esse vídeo, obviamente, quer para ver isso tudo, né? Não vou negar. Mas, cara, tem uma missão aqui. Eu acho que todos os criadores de conteúdo do Brasil poderiam fazer isso aqui, que joga PUBG, né? Eu acho que todo mundo deveria, de certa forma, divulgar esse link, né? Porque eu não sabia, não tinha visto. Eu vi no próprio canal dele, que eu sou inscrito lá, onde ele postou o link lá na comunidade dele, que ele está concorrendo ao prêmio de esporte. Porque se eu não tivesse visto lá, eu não também saberia. E acredito que milhares de vocês que estão fazendo esse vídeo agora também não saberiam, tá ligado? Então, esse link está no comentário fixado desse vídeo. Se vocês assistem outros criadores de conteúdo, peça para essa pessoa também divulgar esse link, para que a gente possa votar no Sparking, tá? É a penúltima categoria. Porque, cara, ele representa a gente na gringa, muito bem, por sinal, tá? Então, é um motivo básico, né? A gente vota nem por esse motivo. E também porque ele é o único representante do PUBG nessa categoria aqui, nesse prêmio, né? Tem uma classificação total para o Rainbow Six, não tem para o PUBG. Tem para o LoL, não tem para o CS. Tem para o Jogos Mobile. Tem Counter Strike também, né? E tudo mais, Streamer, Valorant, cara, Free Fire, Fortnite. E, porra, cara, não tem o nosso, tá ligado? O Sparking foi classificado aqui como o melhor atleta de outras modalidades. Aí tem várias pessoas que eu não tenho ideia quem é. Mas a gente vai ganhar com certeza. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui. Clica nele. Bota em votar. O link, como eu disse para vocês, está no comentário fixado desse vídeo. Coloca o teu nome aqui, coloca o teu telefone aqui, coloca o teu e-mail aqui e bota em enviar e compartilha para geral que joga PUBG, tá? Porque isso aqui é muito importante, galera. Isso aqui vai alavancar o nosso jogo. Eu quero, daqui a um ano, daqui a dois anos, que nós tenhamos uma classificação onde o Sparking vai concorrer contra o pessoal do PUBG, tá ligado? Não colocar ele ali nos melhores de outras modalidades. PUBG é grande, PUBG é gigante. Então, a gente tem que se unir nisso aí, fazer com que ele vença, para ver se alguém vê que realmente a gente tem força, tá ligado? Vamos lá, rapolecada. Esse vídeozinho aqui é um vídeo antigo. Realização 22.2, tá? Mas é uma gameplay que eu gosto de assistir desse canal, que o cara posta vários trechos de vários profissionais, né? É um vídeo corridão, então dá para a gente ver. Porque se eu jogar para ganhar, nenhuma pessoa aqui vai se divertir, tá ligado? No chat dela. Vai matar todo mundo, né? Tipo, sinceramente mesmo. E, mano, jogar para ganhar é triste um pouco, tá ligado? Eu posso simplesmente cair safe, pegar um carrinho, ir para o meio da safe e ficar lá. Ah, tá. Entendi. Pensei que ele ia falar que ia matar todo mundo, mas isso é um fato, né? Então, ele foi humilde. Mas o que a gente vai fazer nesse meu termo? Nada, tá ligado. Não sei se é um solo versus squad, deve ser. Esse cara é bom que dá para ver toda a gameplay, né? Sem corte. Ele joga com a R no 1, né? Essa beira é muito bonita, cara. Essa beira é bem legal. O cara já caiu ali. Mas ele trocou, ele pegou o M4, mano. Os caras já estão chegando nele, já. Nossa senhora. Foi na cozinha ali, tomou um, que é o tremendo. Eita. Marotagem no telhado, né? O maluco, eles ficaram sem entender nada. Caralho, cara. O maluco tá em choque, tá em parafuso, maneira. Caralho, o maluco tá doido. Amassa todo mundo. Aí tu olha assim e fala assim, Ah, é fácil isso aí. Nada, cara. Difícil pra caraca, maluco. Fazer isso, mano. Porra. O maluco faz isso toda a gameplay, cara. Amassa todo mundo, né? Todo dia é isso, cara. Puxou a beril. Beril? É, beril. É, beril. Pega um cara, pega o outro, já sabendo onde tá os caras que tão chegando nele. É uma noção de jogo muito acima da média, muito acima dos caras. O pensamento dele tá muito acima de geral já. É muito, é muito maneiro ver um cara que joga assim. Jogando nas jogadas à frente do que os caras tão fazendo contra ele, tá ligado? É um xadrez, mano. Ele já tá na mente do cara ali, daquele cara ali já, ó. E quando ele tiver definido aquela, ele já tá na frente do cara que vai tá mirando nele, na casa do lado. Já tá tudo arquitetado, tá ligado? Já tá tudo na mente, já. Sempre tem uma saída, sempre tem uma ideia, sempre tem uma posição diferente. O cara queria botar uma C4 aqui. Vocês viram essa porra, velho? Falou que queria me explodir, filho. Caralho, velho. O cara queria explodir minha casa, vai morrer. Sinto, mano. Pegou paraquedas, 40 na... Vivo. Porra, vai cair no drop já. SLR. SLR beril. E a C4 ele pegou. Já deixou os caras lá em choque, já. Onde vai aplicar o drive-by, jogador? Tá doido. Caralho, os caras tão vindo ainda, mano. A parada é que todo mundo começa a ver que é ele. A galera vai achando que vai matar, mané. Aí... Azeda, né? Aí azedou. Porra, deitou todo mundo, cara. Essa casinha aí deixa muito na mão, né? Meteu uma 3x ali. Balou. Caralho, que spray brabo. Tomou no distra... Mandou bala no distraído lá. Aquele cara ali não viu nem onde tomou, mané. Aquele segundo ali. Eita, cara. Ele vai ficar pior ainda. Pegou MK, maluco. 31 vivos. 30 vivos. E vai que vai. Golete 3, capa 3, mochila 3, beril. Vai lá, lutear os meninos. Pegar munição. E 17 kills de um tiro de 323 metros. Fácil. Luteou. Pegou a 8x ali. Piii. Caralho. É, agora vai ficar ruim, rapaziada. Já tava ruim. Vai ficar pior agora. Não consigo ver se ele jogou a C4 fora. Mandará demais, não? Ai, meu Deus. Arruma o louco lá. O que é que é que é a mala? O maluco agora tão salgando ele, filho. Mas é aquele ditado, né, rapaziada? Cara, todo mundo é brabo até tomar uma bala na boca, filhão. Aí todo mundo entra em choque. Que isso? Difizão? É o SPS. Não vi nada. Ah, não. Tô vendo agora. Aquele ditado que tá do mais brabo, filho. Cinco granadas no bolso. Uma granada no bolso. Da direita, da esquerda, atrás. Do outro lado da trás, né? E uma granada na mão. É louco. Uma granada em cada bolso, mas na mão ainda, rapaziada. Bagunçou todo mundo. Pelo nick, não parece ser um servidor BR, né? Valeu, caiu, pelos 10 gift sub. Tamo junto, irmão. Tem cara Snake também. Tá limpando o servidor, filhão. Hum, você não bate na pedra ali, ele caiu. O cara é deitado, mano. Caralho, 23 kills, maluco. Essa zona aqui já está muito mal frequentada. Ainda tem hit de costa ainda, velho. Tá um pouco longe. Dá pra ele rodar o kit full ali, né? E quando ele levantar, maluco, os caras vão estar em choque ainda. Se mexendo, ó. São dois, hein? Bom, mas... Calibru já... Nossa. Meu Deus! E tá voando bomba, filhão. E voa-lhe bomba, ele voa-lhe bomba, ele voa-lhe bomba. Rapaziada, quantos repórter ele já deve ter tomado nessa play, hein? Quantas? Os caras não veem nada, filho. Ele não entende nada. Nem é que eu tô vendo, às vezes entendo o que tá acontecendo. Tá maluco. E os caras da casa ainda vão ser um problema pra ele ainda. Ele vai ter que resolver. Tava de bala, velho. Os caras tão lá ainda, se pá. Lá é safe pra ele. É, agora. É o momento que ele queria. Deve ter três lá, né? Que ele falou. Um vai dar tiro nele, o outro vai ressar. O outro já tá aqui na frente, já, ó. Putz, se o drive-by fosse de lado ali, eu acho que ele deitava o cara. E é isso, moleque, cara. Se vocês gostaram e curtiram esse vídeo, não esquece de avaliá-lo. Deixa o like, se inscreva. Ative o sino, tá? E também vote no Sparking. O link tá no comentário fixado e na descrição também. Falou? Tamo junto.